Música Quem já pisou no santo dos santos? Porque na casa do Senhor você sente a presença visível da glória de Deus E o hebreu amável está na casa do Senhor Aleluia Os pais de Jesus levam ele ainda a beber ao templo Lucas capítulo 2 versículo 22 E ele dizia anualmente as festas religiosas Para o salmista aqui era um lugar especial Ele suspirava e chegava a morrer de vontade de estar na casa de Deus Irmãos imagine quantas pessoas hoje gostariam de estar sentado nessas cadeiras Por um motivo ou outro não estão E as vezes você está, a mente está lá fora E passar na pizzaria, ir no aniversário Dá tempo A pizzaria não vai sair do lugar não Fique em paz Mas aqui é o melhor lugar que você pode desfrutar de comunhão É o lugar que Deus se revela para a igreja O grande vento vai soplar Para mim a igreja despertar Muitos estão dormindo Muitos vão ter que passar pelo vale de Baca Para se chegar a mim Para se chegar a mim Para se chegar a mim Eu estou avisando Porque o Senhor quer uma igreja despertada O vento vai ser muito forte Muito forte Muito forte Muito forte Muito forte E muitos que estão sem comunhão com Deus não vão aguentar Acorda crente Tenha saudade da presença de Deus Busque a face do Senhor O vento vai ser muito forte Muito forte Aleluia A Bíblia diz Amós 3, 7 Que certamente o Senhor Jeová Não fará coisa alguma Sem antes Não revelar os seus servos e profetas Se vocês imaginassem Não estou aqui botando medo não Estou falando o que Deus está mandando O que está por vir Já está a caminho Nós oraríamos mais Nós iríamos parar De brigar por picuinhas Dentro da igreja Divisando dentro da igreja Tem crente que vai descer Sem perceber O que vem vindo aí É muito forte Para despertar a igreja Tem crente que não está levando a sério Mas essa profeta Só profetiza a tragédia Deus disse Que eu sou boca de Deus Na terra Para avisar Está lá em Amós Rugiria um leão Se que tivesse Pego a presa Se um leão rugiu É porque ele pegou a presa Para avisar Que ele pegou a presa Sabe o que é isso? É o amor de Deus Está dando tempo para nós Nos despertarmos Porque a colheita Esse ano É quatro vezes mais Todas as vezes que eu abro o Face Hoje mesmo Já só no meu Face Três pessoas que eu conheço Já partiram de ontem para hoje Missionária Mas o Covid está calmo Vai até ter carnaval Vocês viram Que vão desfilar no carnaval? Sabe o que vai desfilar Uma tal escola em São Paulo? Indolatrando o demônio Isso é pelinda Imagina o que vem depois Irmãos vamos parar de brincadeira Pelo amor de Deus Vamos levar as coisas de Deus a sério O céu é estreita A porta é estreita A porta do céu é estreita Tempo de comunhão De arrependimento De reconhecer os nossos erros E melhorar os nossos caminhos Eu estou falando comigo também A mensagem vem para mim também Não é só para vocês É para mim Vem de lá Passa por mim Vai para vocês Eu também preciso melhorar A coisa vai ser muito séria Vocês vão se lembrar dessa noite Vai ser muito séria Vocês acham que eu gostaria De vir trazer uma palavra dessa? Tem gente que está assim Ah Está tudo bem Está tudo na paz É Não precisamos usar mais máscara Não é? E etc e tal É aí que está o perigo Não é?